Fala galera, beleza? Passando aqui pra dar uma dica hoje muito legal pra vocês, principalmente pra galera que é iniciante, né? Quem já toca também, já tá começando. Muita gente me pergunta qual é a melhor dica pra gente aprender a trocar de acordes. Ah, eu tô começando, mas eu apanho muito na hora de trocar os acordes. Então eu tenho uma dica muito legal pra vocês ao longo desses anos dando aula, entendendo como era o processo, qual eram as dificuldades dos alunos. E em cima disso eu fui criando a minha própria forma de visualizar e de tentar ajudar os alunos da melhor forma pra trocar os acordes de uma forma mais rápida e de uma forma mais fácil. Então esse é o primeiro vídeo de 2021, deixa o like aí, se inscreva no canal, a ideia chega até o meio do ano aí com 10 mil inscritos. Não é difícil, a gente vai conseguir. Então a dica é o seguinte, eu vou pegar aquele clichêzinho de Dó maior, que a gente tem famoso, né? E vou usar todos aqui, vou dar um exemplo por cada clichê. A Fá maior, Ré maior, né? Ou isso. Então eu vou começar pelo Dó maior, a primeira dica no Dó maior. Ah, eu quero tocar aquele clichêzinho de Dó maior, aquele quadradinho de Dó maior, como vocês queiram falar. O que é que eu faço? Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, a gente tem as notas alvo, né? Eu costumo falar isso, então... E tem as notas que ficam pedais, né? Como assim, os dedos que não saem. Nesse caso aqui, eu vou fazer o Dó, eu vou pro Lá com sétima. Você vai reparar que esse meu dedo, ele tá no Lá com sétima, né? Então ele tá no Dó e tá no Lá com sétima, olha só. Vou fazer os luzinhos pra mostrar. Ele tá no Dó e também tá no Lá com sétima. Então o que que eu faço? Esse dedo 2 eu não tiro. Dó. Vou pro Lá com sétima agora. Esse dedo 2, ele fica. Esse dedo 3, ó, ele vai subir pra segunda corda. Dedo 4, ele vai entrar aqui, né? Na primeira corda, na segunda casa. E eu fiz o Lá com sétima, ó. Se eu for voltar pro Dó maior, ó. Esse dedo aqui permanece. Então ele é o meu... Ele é meu dedo pedal. É o dedo que não sai, né? Então eu deixo ele aqui, ó. Ó, como fica mais fácil o acorde. Porque se você faz isso, ó. Ó, o tempo que você pede pra tirar. Tem muitos alunos que fazem isso. Vão, na hora de mudar, muda. É, tira todos os dedos e vão fazendo isso, né? Então, a ideia pra você ter muita facilidade nas trocas de acordes é você ver se tem algum dedo que vai tá nos dois acordes. Aí essa nota bem aqui, ela tá no outro acorde. Então, eu vou deixar ela já como minha base. Ó. Então, Dó maior, Lá com sétima. Ó, esse dedo 1 saiu. Aí o dedo 3 subiu aqui pra segunda corda. E o dedo 4 veio pra cá. Lá com sétima. Agora eu vou pro Ré menor. No Ré menor eu já tenho esses três dedos. Pode reparar. No Ré menor eu já tenho esses três dedos. Então eu subo os três dedos pra terceira casa e encaixo o dedo 1 na segunda casa. Ré menor. Ó, que interessante, ó. Eu não preciso fazer isso. Tirar todo mundo e colocar ele aqui. Não. Tá aqui. Subo os três. E esse encaixa. Ré menor. Olha só, como vai ficando bonitinho. Lá com sétima. O dedo 1 ficou. O dedo 2 ficou. Ré menor. Vou subir os três. E o dedo 1 vai encaixar aqui na segunda casa. Terceira corda. Pronto. Então, André, que legal. Dó, Lá com sétima. Ré menor. Agora o Sol com sétima. Aqui ele pode ser assim. Ou ele pode ser assim. O Sol com sétima. Ele pode ser aqui. Dedo 2 na terceira casa. Da quarta corda. Isso aqui é um Lá com sétima, ó. Por que eu não faço com o dedo 1? Porque esse dedo 2, quando eu voltar pro Dó maior, ele já tá aqui no ponto, ó. Então, eu voltei, ó. Pá. Viu? Então, Sol com sétima. Dó maior. Sol com sétima. Dó maior. Ó, que legal. Entendeu? Então, ficou. Dó 7, ficou. Ré menor. Ficou. Os três dedos. E Sol 7, ficou o dedo 2. Volto pro Dó maior. Legal, né? Então, ó. Então, a ideia é você sempre permanecer algum dedo, como eu falei. Vamos ver os dedos que tem, que estão nos dois acordes. Vamos. No próximo acorde, né? Porque isso serve pra... Pra que você não tenha essa dificuldade de tirar o dedo. Ah, vou tirar todos os dedos. E botar de novo. Então, a gente perde muito tempo quando a gente faz isso. Até tu levantar o dedo e mudar tudo, a gente perde muito tempo. Então, eu... Os três sobem. Encaixei esse. Sol 7, o dedinho. Dó maior. Não. Ó. Ó. Esse aqui é o clichêzinho de Dó maior. Vamos fazer agora no Ré maior. O seguinte, eu tenho esse Ré maior aqui, né? A gente sabe, a galera que já conhece o quadradinho, o clichê, sabe que é Ré, Si com sétima, Mi menor, Lá com sétima e Ré maior. Para o Si com sétima, o que eu faço? Esses dois dedos, eles continuam no acorde e esse dedo 1, ele continua no próximo acorde. Só que esse dedo 1, ele vai mudar aqui, né? Então, o que eu faço? Eu vou fazer isso. O dedo 1, ele continuou aqui. E esses dois vão continuar, só que vai haver uma troca desse dedo 3. Preste bem atenção. Ré maior. Agora o Si com sétima. Esse dedo continua e esses dois dedos vão continuar. O dedo 1 e o dedo 4. Vai haver mudança só nesses dois dedos. O dedo 2 e o dedo 3. Então, o que eu faço? Ré maior. Olha só. O dedo 3 desceu. E o dedo 2 subiu. Esses dois dedos, eles continuam. Nem se mexem. Pode reparar que esses dois dedos aqui, eles não se mexem. Assim, ó. Ó. Tá vendo? Já foi. Ó. Só se mexem esses dois dedos. O dedo 2 e o dedo 3, ó. Viu como é legal? Ó. Então, a ideia é essa. Se eu tenho notas e dedos que vão estar no próximo acorde, eu não mexo neles. Pra não fazer isso, ó. Ó. Eu perco muito tempo. Porque às vezes você que tá começando, você vai levantar o dedo, às vezes perde a casa. Eu vou levantar o dedo, perde a casa e fica meio torto o acorde. Então, ó. Aí o próximo acorde é o Mi menor. Duas opções de Mi menor, né? Na verdade, são várias, mas aqui, pertinho de mim, eu tenho duas opções aqui perto, agora, nesse momento. Então, eu posso subir. Igual eu fiz com o Ré menor. Se com o sétimo, eu posso subir pra quinta casa, na bolinha. Eu subo os três dedos e esse dedo encaixa aqui. Então, se aqui é um Ré menor, aqui na quinta casa eu não me mando fazer isso, né? Ré. Si, sete. Subi os dois. Os três. E encaixei um. Uma opção. Um. Tá? Vou dar essa opção e vou dar outra também. Depois do Mi menor, quem é que eu vou querer? O Lá com sétima. Eu tenho esse Lá com sétima e tenho esse. Eu vou dar esse aqui. Por que que eu vou nesse? Porque ele já tá aqui, ó. Mi menor. Se eu descer todos os dedos... Eu vou tirar o dedo um. Se eu tirar o dedo um e descer pra segunda casa, todo mundo como tal, eu tenho um Lá com sétima. Olha só. Então, Mi menor. Desci todo mundo. Só tirei o dedo um agora. Desci pra segunda casa, todo mundo. Na mesma formação. Lá com sétima. Então é isso. Mi menor, Lá com sétima. Agora, o passo mais chato, que é esse. Essa volta aqui do Lá com sétima pro Ré é difícil, né? Pra quem tá começando. O que que eu faço? O acorde, geralmente, ele tem uma base. Geralmente, a gente... Isso aqui é uma base, né? Eu chamo de base do acorde, ó. Isso aqui são as bases, né? Base dos acordes, ó. Essas são as bases. Então, a minha base é o dedo, ó. Esse aqui é a minha base. Quando eu vou agora pro Ré maior de volta, o que que eu faço? Esse meu dedo 4, ele vai continuar no Ré, ó. E aqui embaixo, ó. Ele não precisa tirar ele. Ele não vai mudar de lugar. Ele só vai mudar de casa, mas ele continua na mesma corda. Então ele anda. Eu ando ele, ó. Pronto. Ele já vai tá encaixado aqui. Qual o outro passo? Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer dedo na base. Eu vou fazer dedo 3 e dedo 4 embaixo. Ó. Como eu sei que o dedo 1, ele já vai andando pra quarta casa. E o dedo 3, ele já vai subindo pra quarta... Pra quarta corda, ó. Então eu faço isso, ó. Esse processo aqui, ó. Da minha base ser essa, ó. É essa base aqui que eu tô falando, esses dois dedos aqui, tá? Então, ó. Subi aqui na base. Aí eu já sei que aqui eu também vou ter a mudança, né? Nesses dedos. Então eu subi a base. E esses dois dedos, ele já vem encaixando aqui, ó. Entendeu? É muito importante esse lance de mirar o próximo acorde. De mirar onde tu vai botar, tá? Então na troca, esse daqui ficou. Dedo 4, ficou. Arrastei, não vai sair da corda. Dedo 3, subiu. E esses dois aqui já fizeram... Já mudaram aqui de posição e encaixaram. Então fica isso. Né? Ó, desci todo mundo. Olha que legal. Pro Lá 7. Precisei mexer em nada, só tirou esse dedo. Agora, Ré maior. Ó, dedo 4 pedal aqui embaixo, ó. Dedo 3 subiu e o dedo 1 e 2 virou aqui, ó. Já encaixando aqui, ó. Tá? E eu também tenho aquela opção do Mi menor aqui, né? Ó. Ó, Mi menor aqui. Com o dedo 2 e o dedo 3. E só subo o dedo 3 e o dedo 4 entra aqui e eu vou lá com o 7, ó. Eu não faço com esses dois, tá? Por causa disso, ó. Eu acho mais fácil. Já tá aqui. Esse dedo meu aqui é pedal, ó. Ó, ele permanece. E se repete. Então eu faço isso. Vê como fica bem fácil. Então, vou pular agora pro Fá maior. Que também é um clichê muito usado. Fá, Ré com sétima, Sol menor, Dó com sétima e Fá. Ó, vamos lá. No Fá maior, o Ré com sétima, o que que eu faço? Esses dois dedos vão permanecer aqui, aonde eles já estão. Então, eu só vou subir esses dois dedos. Ré com sétima. Ó. Inclusive, eu indico isso. Você que tá começando. Ah, às vezes fica difícil fazer esse acorde. Então fica fazendo isso, ó. Até mesmo sem tocar, pra esticar o dedo. Tenta aí uma casa acima. Ó, vai fazendo isso. Pra treinar aí, essa elasticidade aqui nos dedos, tá? Tá? Então, certo. Fá maior. Pra frente. Ré com sétima. Ó. Agora pro Sol menor, o que que eu faço? Esses dois dedos aqui, ó. Dedo 3 e dedo 4. Eles permanecem, ó. No Sol menor. Então, ó. Eu não vou nem mexer, ó. Eles são a base desses três acordes aqui, ó. Ó, eles vão andando, ó. Eles ficam andando, ó. Aqui, ó. Um, um, ó. Um. Então, o que que eu faço? Fá maior. Esses dois permanecem. Eu não tiro, tá, gente? Não. A ideia é não fazer isso. Tá? A atividade é justamente pra gente... A dica é não tirar os dedos. É não... É quem permanece e continua. E quando vai mudar de lugar, apenas arrasta o dedo. Arrasta o dedo, mas não tira ele. Tá bom, então? Fá maior. Ré 7. Sol menor. Ó, o Sol menor eu troquei. Apenas esses dois dedos que fizeram isso. Né? Ó. Ré 7. Ó, Sol menor fizeram isso. E esses dois aqui continuaram aqui. E o Dó com sétima é a mesma coisa. Olha só. Esses dois dedos aqui, ó. E essa minha base continua. Eu faço isso. Ré 7. Ó, Sol menor. Ó. Continua o dedo... Esses dois dedos. Dedo 1 e dedo 4 continuam no mesmo lugar. E só vou mudar o dedo 2 e dedo 3. Ó. Eu não tiro nada. Tá? Tiro só os que vão mudar, os que permanecem eu não levanto. Tá? Então ficou isso. Arrastei. Continuei aqui. Mudei só esses dois. Pronto. Na minha volta pro Fá, o dedo 4 continua. Ó. No mesmo lugar. Ó. Na minha volta pro Fá daqui, ó. Cadê isso? Ele, ó. Esse dedo aqui, ele não sai. Ele só vai sendo arrastado. Mas eu não tiro ele da corda, tá? A ideia é essa. Não tirar da corda. Ó. E eu já vou mirando. Esses dois vão encaixar aqui. E esse daqui vai subir. Então, eu... Encaixou, subiu. Tá? Então, mirem sempre o acorde. Tá? Evitem de tá tirando o dedo das cordas. A gente perde muito tempo. Tá? Ó. E assim eu posso fazer com o Sol maior, né? O dedo... Quando eu falo não tirar, não é isso, não. Isso aqui eu posso fazer, né? Que é pra dar o balanço na música. Mas é sempre pra amanhecer, ó. Tá? Ó. Eu não faço isso, ó. Essa tirada eu não faço isso. Eu deixo sempre aqui, ó. Ó. Viu? O dedo ele vai se arrastando aqui, ó. Nas cordas, ó. Entendeu? Então, essa é a dica. Espero ter ajudado, tá? Então, não esqueçam aí de deixar seu like. Ativar o sininho e... Compartilhar com a galera que tá começando, tá? Uma dica mesmo bem legal. Funciona muito bem nas minhas aulas, com meus alunos. Funciona muito bem, muito bem. Então, é isso aí. Deixa uns comentários aí quem quiser mais dicas. Então, deixa aí a ideia de dicas, a ideia de músicas. Que esse ano o canal vai ficar bem movimentado, tá? Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Que isso é isso. Que Deus abençoe vocês.